Fracassou a venda do AMB. E fracassou o leilão que era um dos mais importantes do programa de desestatização da Prefeitura de São Paulo. Bom, vocês todos acompanharam a luta que a gente vem tendo para evitar que o AMB, a SP Tours e todo o seu patrimônio seja vendido a preço de banana pela gestão Dória e pela gestão Covas. Recapitulando, o Dória quando foi eleito disse que ia vender todo o complexo onde está instalado o AMB, o pavilhão de exposições, o palácio de convenções, o sambódromo, aquele estacionamento enorme. Essa área toda tem 450 mil metros quadrados e ele dizia que isso valia 5 bilhões de reais. Depois disse que valia 2 bilhões e meio. E mandou para a Câmara um projeto, a Câmara autorizou a venda, mudou o potencial construtivo, a gente brigou muito contra, a gente conseguiu atrasar bastante o processo, fez inúmeros questionamentos. Mas, enfim, a Câmara aprovou a autorização da venda. E aí começou uma nova batalha. Foi a batalha sobre a avaliação desse ativo da Prefeitura. Como eu disse, o Dória falou em 5 bilhões, depois 4 bilhões, depois 2 bilhões e meio, mas eles colocaram a venda por um bilhão de reais. E a gente representou no Tribunal de Contas do município exigindo uma nova avaliação. O Tribunal de Contas suspendeu o leilão, que era na época em abril, para fazer uma nova avaliação. E o Tribunal de Contas fez essa avaliação. E chegou num valor, que também a gente acha que é pouco, mas, enfim, o Tribunal de Contas contactou o Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e determinou que o valor era 1.450.000.000. A Prefeitura foi obrigada a fazer o leilão agora, nesse valor de 1.450.000. E o leilão não deu em nada, não apareceu nenhum interessado. Na verdade, o mercado imobiliário quer comprar preço de banana, o patrimônio da Prefeitura de São Paulo, construído com o esforço de todos os paulistanos, com seus impostos. É uma área nobre, na marginal, 450.000.000 m², com o potencial construtivo de se construir quase 1.700.000 m². Imagina só o monte de torres que seriam erguidas lá. Mas a gente continua na batalha e a gente teve essa notícia importante. Não teve interessado e, portanto, o EMB continua um patrimônio público e a gente vai continuar vigilante, acompanhando todas as ações e evitando que se venda o patrimônio do povo de São Paulo a preço de banana, como que é a gestão Bruno Covas.